Esse é o Gabriel, jogando com a camisa número 100, completou 100 jogos com a camisa do Peixe contra o Palmeiras no último domingo. Chamou o apoio do Zeca, sempre trabalha com o pé direito, leva pra dentro, tenta o lançamento pro Gabriel, não tem impedimento! Gol! Vai, Peixe! Gabriel abre o placar pro Santos na Vila Belmiro com menos de 2 minutos do primeiro tempo! Aí o lançamento na direção do Diego Souza, desviou de cabeça pro André, o Erle tira mal o Diego Souza, olha o desvio, fora! O Santos agora se atrapalhou na saída de jogo, olha o Erle, deu praticamente uma assistência ali. Olha o Ricardo Oliveira, invadindo a grande era, tentou atravessar pro Gabriel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Diego Souza, um foguete! Esticando na direção do Geovânio! GOOOOOOOL! 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 Vai, Peixe! Ameaçou armar pro chute, faz o toque aí na direção do Elano. Gabriel, encara a marcação do René. Geovânio, não tem impedimento, bate pro gol! Na trave! Caiu esquisito pra bola ali o goleiro Danilo Fernandes. Não sei nem se ele chegou a triscar na bola ou não. Fato é que ela acertou a trave. Saiu um chute de longe! Que perigo! Caiu todo assustado lá o goleiro Vanderlei. E sai uma pedalada. Consegue um bom toque. Regis dentro da grande área. Toca de lado. Olha o Wendel fora! O Elano tá reclamando com razão. Tem pelo menos um meio metro ali pra frente. Bate com desvio na barreira. Quase o gol do David Brás! Faltou muito pouco pro zagueiro do Santos fazer o quarto gol do Peixe. Chega na linha de fundo. Vai encarar o Everton Páscoa. Pedalou, driblou, tocou pra trás. Olha o Longuini! Fora! Outra vez teve a chance o Santos.